O Natal se aproxima, planta, alegria, planta, emoção Porque além das festas há uma história bela de Jesus, o Salvador O salva e chamando vem, recebe a benção, teu imenso amor por ti Em Belém, deitado numa manja, enlourestar Jesus, o Salvador Em Natal, a estrela de Belém está brilhando Em Natal A estrela é o sinal do firmamento Vamos festejar Vamos festejar E agradecer E nasceu a esperança E nasceu a esperança E nasceu a esperança A estrela é o sinal do firmamento E nasceu a esperança E nasceu a esperança Exemplo Aline Amém. 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 Amém.